Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Você não tem tudo? Pudente! Tem tudo! você sabe no jandox? tipo, é a тепla... é uma vez? e aí a vez 1,2 mais... ichi que o que? é um momento сhalo é um momento que morreram chegando! O que é isso? 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 Não sei se você não tem o nosso canal, mas não tem nada. F***! O que é o que é? E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?